Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o décimo terceiro episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E você, já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, fortaleça a nossa luta e também, se você gostar desse vídeo, assista aos outros da nossa playlist Diálogos Clandestinos. Dê um like, compartilhe com as pessoas que você ama. E um fato notável desta semana foi a posse do presidente Joe Biden e da vice-presidenta Kamala Harris no governo dos Estados Unidos. Para além do fato da grande representatividade de termos uma mulher, uma mulher negra, na vice-presidência dos Estados Unidos, também há pessoas no primeiro escalão do governo com cargos de poder, de liderança, que representam uma diversidade. Por exemplo, Joe Biden nomeou para liderar o combate à pandemia de Covid nos Estados Unidos, uma médica, a doutora Rachel Levine, que é uma mulher transgênera. Em um comunicado sobre a nomeação, Joe Biden escreveu A doutora Rachel Levine trará a liderança estável e a experiência essencial de que precisamos para ajudar as pessoas a superar esta pandemia, não importa seu código postal, raça, religião, orientação sexual e identidade de gênero ou deficiência. E de atender as necessidades de saúde pública de nosso país neste momento crítico. E, na manhã desta quinta-feira, numa reunião online da Organização Mundial de Saúde, Anthony Fosse, um médico infectologista, falando em nome do governo dos Estados Unidos, anunciou a volta dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde e o reconhecimento do governo estadunidense da OMS como uma líder mundial no campo da saúde e no combate à pandemia de coronavírus. E, na mesma reunião, Anthony Fosse também anunciou que o governo estadunidense irá abandonar a agenda neoconservadora que pautou, nos últimos anos, o combate à descriminalização do aborto em todo o mundo. Além disso, ele anunciou que a nova postura do governo estadunidense nos fóruns internacionais será a de defender os direitos reprodutivos das mulheres e a igualdade entre os gêneros. Já no Senado, o novo chefe da diplomacia estadunidense, Anthony Blinken, disse que a violência contra a população LGBT aumenta no mundo todo e que os Estados Unidos precisam se posicionar de modo a proteger esta população. Diante de tudo isso, quais são as minhas expectativas com o novo governo estadunidense? Eu acredito que as opressões estruturais imperialistas estadunidenses vão persistir. Joe Biden não vai contrariar os interesses dos bancos, das indústrias, da indústria armamentista estadunidense. Além disso, por incrível que pareça, Donald Trump não declarou guerra a nenhum país durante seu governo. Os democratas têm esse hábito bastante recorrente em sua história. E é importante lembrar que o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff no Brasil foi gestado durante o governo de Barack Obama, um presidente democrata. Então eu acredito que a pauta neoconservadora, apoiada principalmente em valores moralistas, no combate à descriminalização do aborto e no combate ao acesso pela população LGBT e a mais a direitos fundamentais, a direitos humanos. Eu acredito que essa pauta neoconservadora sofrerá um refluxo a nível mundial devido à ausência de um grande player que patrocinava essa pauta. A queda de Donald Trump certamente enfraquecerá a nível global essa pauta neoconservadora, moralista e tão perversa. No entanto, os direitos humanos serão defendidos pelos Estados Unidos da América desde que não se interponham aos interesses geopolíticos dos irmãos do norte, que certamente não hesitarão em lançar bombas, declarar guerras e promover matanças em qualquer lugar do mundo em que seus interesses estejam em jogo. Eles são os senhores da guerra. E a dica desta semana é... Ouçam as canções das lésbicas assassinas de Los Angeles. Uma dupla formada por Joana Cid e Naná Rizine, duas musicistas geniais, duas grandes amigas, duas mulheres incríveis e que inspiram a todas nós. Ouçam as canções das lésbicas assassinas de Los Angeles. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o nosso próximo encontro, aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.